Gostou da banda? Tocam bem, cara. Tocam muito, cara. Tu é cantadorzinho também, né, Biritinho? Hã? Tu é cantadorzinho também, né? Eu toco. Quer que eu toque uma partida? Toca aí, toca aí. Te conecta. Eu aprendi num bar uma vez que não é ovo de codorna e não é amendoim. A melhor coisa pro homem é milho. Milho? É melhor que Viagra. Não pode. Melhor que ovo de codorna, melhor que amendoim, é milho. Milho? É. Tu deita na cama e põe o milho no umbigo. O Pinto levanta pra comer, tá feita a festa. Montou o espetáculo. Foi assistir o filme, né? Porque a gente vai lá assistir, né? Agora, desculpa, eu to imaginando a minhoca rindo, cara. É, eu to imaginando. Quer ver? Puxa! E tu sabe a cor do miolo do Viagra? Não. Já tá tomando a baga inteira. Um dia desse eu tomei um Viagra, cara. A minha namorada falou, tô indo. Fazia uma semana que ela não vinha, cara. Ela falou, tô indo. Pensei, hoje ela vai ver, tomei um Viagra, cara. De repente ela mandou uma mensagem. O pai pediu pra mim ficar pra levar ele no médico. Amanhã eu não vou ir hoje. E eu já tinha tomado a Viagra. E aí? Ah, fui na farmácia e comprei um gelol pro meu braço, né, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.